Salve pessoal, Devil aqui, e hoje pra falar uma dica rápida aqui pro canal do GCT, sobre o melhor anel do jogo atualmente, o anel de Harkion, e como você faz pra farmar ele em poucas horas pra qualquer personagem. Fica aí a dica, vale sempre a pena farmar, e ele vai dropar o fragmento pra conseguir na terra do julgamento, liberando ela sempre sexta, sábado e domingo, resetando às 9 da noite, assim como todos os desafios épicos. Pra esse processo você vai precisar fazer o que? Você vai precisar apenas ter a sua conta e upar um pouquinho os seus personagens pra facilitar o seu processo, você não perder tantas horas. Recomendo a partir do nível 35, já fica bem de boa, você vai precisar acumular cerca de 2.800 pontos pra pegar o fragmento, e com 24 deles você cria pra qualquer um dos seus personagens. Logo, você faz isso antes das 9 da noite, espera passar as 9 da noite, e depois refaz esse processo pra você garantir os 24 peças. Então é essa dica pessoal, forte abraço, até a próxima. Tchau.